E a equipe de reportagem veio até o local aqui no bairro Jardim Itamaraty 5 e nós constatamos que de fato o bueiro está completamente obstruído, né? Dá a impressão que ele foi realmente concretado aqui. Para o pessoal se localizar, é bem no cruzamento aqui próximo à entrada dos predinhos do Itamaraty 5 e já era uma reclamação constante por parte dos moradores com relação ao pouco número de bueiros e agora nós temos um deles que ainda está obstruído. Já tem bastante problema aqui no bairro, que é muito buraco, essas coisas. Agora ainda já vem esses outros problemas aí, que bueiro mesmo já quase não tem aqui, né? Ainda vem, um pouquinho que tem, ainda vem concreto ainda, né? E tem na rua Sebastião Saraiva, que é a rua de cima ali, não tem nenhum bueiro. Quando chove bastante, as águas quase entram dentro das casas ali. E nós fomos até a Secretaria Municipal de Obras justamente para entender o que pode ter acontecido e por outro lado, se providências serão tomadas. Nós estivemos ali já verificando, muito provavelmente é proveniente de alguma construção que acabou obstruindo esse bueiro, um transtorno muito grande, eventuais chuvas, e dificultando ali, impedindo o escoamento de águas pluviais. Então, num primeiro momento, nós estamos apurando o causador do problema. É uma atribuição até da Secretaria de Serviços Públicos. E nós, a Secretaria de Obras, muito provavelmente, nós vamos ter que quebrar essa região ou fazer um novo bueiro para dar condições de escoamento das águas. E, Paulo, obviamente, a equipe de reportagem veio até o local. Nós vimos, então, aquele bueiro obstruído e fomos observar os outros. Esse aqui, por exemplo, que é bem em frente ao que está cheio de concreto, está um cheiro muito forte e ele está completamente cheio de dejetos, enfim, restos, o que também atrapalha a fluidez da água. No outro bueiro aqui, logo à frente, da mesma forma, também um cheiro muito forte e aqui com sacolinhas, com restos, enfim, até restos de construção que a gente consegue ver também, ou seja, o que pode dificultar ainda mais essa fluidez aqui nessa região da cidade. É uma integração entre as equipes, até fazendo parte do controle de enchentes, implantada pelo prefeito Sérgio Xavier desde 2017, incluindo o DEMAI nessas atividades também. E nós fazemos essa limpeza e desobstrução dos bueiros utilizando os servidores, que é importante frisar, são servidores muito comprometidos, bem como a aplicação do ISO jateamento, um caminhão de grande porte que faz a limpeza e desobstrução das galerias. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o plantão.